Olá, seja bem-vindo ao seu podcast chamado Pode Crer, e aqui nós batemos um papo sobre diversos assuntos e hoje eu tenho comigo alguns queridos convidados, seja bem-vinda Vânia, nós estamos aqui com o Daniel também, do meu lado esquerdo o Kleber e o Alexandre. E o tema deste podcast será Criacionismo versus Evolucionismo e as suas implicações filosóficas, teológicas, ideológicas e como essas implicações nos afetam. Afeta você, a mim, o contexto onde estamos inseridos e como podemos, pela palavra de Deus, encontrar uma salvaguarda para todos esses tipos de ataque. Então nos acompanhe neste podcast, não deixe de dar o seu like, fazer a inscrição, ativar as notificações, porque a intenção é semanalmente estarmos gravando um podcast que vai enriquecer o seu conhecimento, vai te aprofundar no conhecimento da palavra de Deus e na sua comunhão com o Senhor também. Então, como eu disse, falaremos um pouquinho de Criacionismo versus Evolucionismo. E aqui uma pergunta, né? Muitos cristãos adotaram o Evolucionismo como uma possibilidade e tentam inserir esse conceito em Gênesis. É possível, não é? É possível ser cristão e ao mesmo tempo evolucionista? Muitos são evolucionistas teístas. Nós vemos uma grande corporação religiosa, os católicos se tornaram evolucionistas teístas, muitos protestantes. Esse conceito em algumas universidades adventistas também tem entrado como uma possibilidade. Adventistas têm flertado com esse conceito. É possível ser cristão e evolucionista? Sim ou não? O que vocês acham? Acredito eu que não tem como, né? E na realidade o que eu vejo isso, principalmente dentro do cristianismo, é a mesma coisa que uma criança quando está com febre, você vai lá dar uma de pirona para ela. O que vai acontecer? Você vai modificar simplesmente ali o problema que era a febre, mas lá na frente a enfermidade vai continuar avançando sem você agora conseguir entender que tenha um problema. Então, dentro do cristianismo, se eu acredito no evolucionismo, eu vou trazer vários problemas que vão explodir lá na frente, tais como a família, ela vai ser totalmente derrubada, né? O conceito da própria salvação, ele vai ser de certa forma ali tirado, porque, por exemplo, se eu creio que há evolução, eu não vou crer na criação. Eu não vou crer no Criador. E nós, inclusive, estudamos na lição essa semana que o evangelho, o juízo e a criação estão totalmente interligados. Então, se eu creio na evolução, não tem mais criação. Se não tem mais Criador, então aquela mensagem, teme a Deus da alegória, porque vim de hora o seu juízo e adorar é aquele que fez. Mas, peraí, fez de que forma? Como uma evolução ou como uma criação? Então, para mim, não tem como andar junto. E a gente tem uma ferramenta do lado da questão do evolucionismo, e também a gente vai entrar um pouco aqui no marxismo, darwinismo, os ismos, é uma frase bem conhecida. Conte uma mentira mil vezes e ela vai se tornar a verdade. Então, a forma como eles trazem isso perante a nossa sociedade é através da propaganda, é através das mídias. Hoje, a gente tem uma mídia muito mais avançada, mas, no início, era através dos estudos científicos, dos livros, e depois para a rádio, e depois passou-se para a televisão. Então, essa ferramenta, ou seja, a propaganda e o marketing, ela foi disseminada e usada, que hoje, se a gente chegar para um adolescente e você falar para ele do relato de Gênesis, ele vai, provavelmente, eu rir, eu vou falar, isso aqui é a história de uma carochinha ou um conto de fadas, como é colocado. Então, a gente vê que Satanás, muitas vezes, ele não tem pressa que aquilo seja disseminado, mas, com o tempo, ele sabe que isso vai surgir efeito. E isso que nós estamos discutindo hoje pode não ter sido um ponto crucial para os pioneiros, porque, para eles, estava tão nítido a questão do protestantismo, o pessoal vindo da reforma. Então, para eles, eles olharem lá o livro, é a origem das espécies? Não, eles conseguiam identificar. Mas, irmãos, olha isso hoje. Olha o fruto disso hoje na sociedade. Exatamente, Daniel. É interessante nós pontuarmos o livro de Gênesis, porque o livro de Gênesis, quando você começa a observar ele, você vai encontrar várias histórias. E nós não vemos gente questionando a história de José, não vemos gente questionando a história de Jacó, que vai aparecer em Gênesis, não vamos ver gente questionando a história de Caim e Abel e assim por diante. A história do povo de Israel aqui, o povo não vai nem questionar. Mas o principal questionamento está em Gênesis 1. Mas o que tem em Gênesis 1? Relato da criação, relato façamos o homem, que existe um criador, esse criador é trino. Então, aqui você vai encontrar também a verdadeira alimentação, o casamento monogâmico, todos os valores. A questão de gênero, existe homem e mulher. Exatamente, todas essas coisas estão centralizadas aqui no livro de Gênesis. E aqui, está deixando bem claro, se você parte aqui para o capítulo 2, aí já entra aqui a questão interessante, de que o mundo foi criado em seis dias, literais, e não seis mil anos, porque existe o quê? Um momento para parar, e esse momento é o quê? O sábado. Então, esses dois capítulos, ou seja, os capítulos antes do pecado, isso é o que é mais questionado na Bíblia, porque a gente não pode acreditar no quê? Eu ouvi até uma declaração até um pouco desrespeitosa de um líder de nome nacional, dizendo o seguinte, que isso daqui é simplesmente uma alegoria. Mas é isso que Satanás quer que nós acreditamos, de que Gênesis 1 e 2 realmente caiu numa alegoria. Porque se for uma alegoria, eu posso desmistificar várias coisas que estão centralizadas nesses dois primeiros capítulos, que são os capítulos antes do pecado. Exatamente, e vamos trabalhar assim a ideia de que quando você vai construir um edifício, você lança primeiramente os fundamentos. A base. A base. E se nós entendermos a base da história bíblica, é Gênesis. Exato. Agora, se toda essa base é atacada, é fragilizada, todo edifício cai. Então, o Daniel bem mencionou, né? Conceitos que encontramos em Gênesis, como a questão de gênero, da família, do próprio sábado, o sétimo dia, da alimentação. E tudo isso está sendo atacado ao adotarem o evolucionismo, que gerou muitas outras ideologias, ou ideologias concomitantes com o evolucionismo, que eu gostaria que vocês mencionassem um pouquinho aí, surgindo juntamente com o adventismo, no ano de 1844. E essas ideologias têm destruído os conceitos de família, morais, porque nós temos aqui em Gênesis também um aspecto moral. Vocês poderão comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não comerão. Existe uma ordem, existe uma lei, existe um aspecto moral, um ser a quem devemos dar razão das nossas ações, pensamentos, palavras e etc. Então, como que o evolucionismo destrói esses conceitos? O Kleber falou isso, a Vânia, o Daniel, mas vamos trabalhar como que o evolucionismo e essas outras ideologias destroem a família, destroem esses conceitos, como também o sétimo dia, o sábado e assim por diante. De que maneira? Eu quero entrar só no ponto para a gente pontuar a história. A teoria da evolução veio um contraponto à história da criação. Na Idade Média, a Igreja Católica dominou, isso você não crê, você era queimado na fogueira. Veio a Revolução Francesa. E aí queimaram tudo, queimaram Bíblia. Até se a gente pensar numa ideia de um ateu, o ateu até teve razão. Porque se o cristianismo é desse jeito, quem não crê igual eu é queimado no fogo, é melhor que não tenha religião. E aí vem a ideia, vamos formar agora outra ideia para ir contra, para aprender na escola, era o criacionismo, a evolução. A teoria da Revolução. E aí entra o patriarcado, né? Que o pai é sacerdote da família, isso eles odeiam, né? E aí vem essa, cada dia mais... Essa desconstrução. Desconstrução. Toda a sociedade bíblica, né? E a gente pode ver também, combatendo aqui a questão da evolução, por citar uma coisa assim, muito simples, que muitas vezes as pessoas não pensam. Se a gente teve essa evolução, ou seja, se Gênesis, ele realmente nunca existiu, como que um evolucionista pode explicar para nós a questão do coração, que é formado por quatro partes. Então, uma parte se formou em um tempo, a outra parte se formou dali em mil anos, a outra... É que eles têm o Deus Tempo, né? É o Deus Tempo. É o Cronos voltando ativo. Então, assim, é algo que se a gente for trazer para a nossa realidade, é irracional. Só que isso ficou tão incutido. E um outro ponto, Satanás, ele conhece as profecias. Ele sabia que em 1844, um povo ia se levantar. Então, ele também trouxe a mensagem dele de contrafação. E olha o papel importante, irmãos, que nós, como Adventistas do Sétimo Dia, nós temos perante a sociedade a responsabilidade de trazer tudo isso de volta para onde? Restaurador de brechas, né? Exatamente. Reparadores de brechas. Às vezes a gente traz o conceito de reparador de brecha no sentido de igreja, mas, na verdade, o reparador de brecha é dentro de uma sociedade que está corrompida, caída, né? É, eu queria apontar também, mas voltando de novo. Sim, sim, vamos trabalhar. Vamos trabalhar esses conceitos aí. Isso. Eu queria voltar para Gênesis de novo. Gênesis 1 e 2, no capítulo 2, tem mais uma realidade aqui que é uma das coisas também atacada. Porque quando Deus, Ele criou todas as coisas, Ele falou, de toda árvore você pode comer livremente, mas tem uma que não. Porque se você comer dela, vai ter o quê? Vai ter um juízo. Vai ter um... A consequência da desobediência. De alguma forma tem uma consequência. E uma das coisas que as pessoas mais fogem hoje é de um dia do juízo. Nós não gostamos dessa realidade porque ninguém gosta do dia do ajuste de conta. Mas essa é uma realidade que já está desde o Gênesis. E aí nós vemos uma coisa interessante. A Vânia até comentou, né? Que uma das melhores formas de você solidificar essas ideias, essas ideologias na cabeça das pessoas é a propaganda. E não tem uma propaganda melhor do que a música. Sim. E uma das pessoas que mais influenciaram a música foi uma pessoa que nem músico não era. Alistair Crowley. Sim. Só que ele tinha o quê? Uma ideologia. E a ideologia, você já sabe qual é. Uma pauta, né? A lei do Telema. Faça o que você quiser porque tudo vai ser o quê? Da lei. Só que Deus falou, ok, você não vai fazer o que você quer. Não só a música, hein? O cinema que é poderoso com o X-Men, a Marvel, ensinando a teoria da evolução. Exatamente. Engraçado. Ai, rapaz, você falou uma coisa interessante. Eu lembro do... Gente, eu assisti muito filme e o X-Men número um, ele começa assim, mutação, a chave da nossa evolução. Aquilo que nos fez evoluir de uma célula para o quê? A... Qual que fala? A espécie dominante deste mundo. E até o filme ainda diz assim, a evolução às vezes é um processo muito lento, só que às vezes ela dá um salto muito grande. Aí eles colocam a ideia do X-Men. Só que, já que você falou de X-Men, interessante. X-Men. Nós temos o Brian Seiger, que era o diretor. Ian McKellen, que era um dos personagens que vai aparecer em quase todos os filmes do X-Men, que é o Magneto. E nós vamos encontrar que eles dois que trabalharam muito juntos, ambos eram homossexuais. E eles falam, revelam em entrevistas que quando eles pegaram isso, essa obra, que é de Stan Lee, quando eles trazem essa obra dos quadrinhos para o cinema, eles se sentiram muito realizados. porque os X-Men, eles são um grupo de mutantes que recebem muito maltrato, muita falta de compreensão, de bullying, de epatia e tudo mais, assim como nós nos sentimos também. Uma classe oprimida, que tem que lutar pelos direitos. Exatamente. Então, eles compraram essa ideia. Mas ainda, a questão do Alistair Kroll, ele é uma das pessoas que mais influenciou a música, e principalmente, o próprio Raul Seixas, que fala assim, que a lei 666 é a lei de Alistair Kroll. E os Beatles foram influenciados por ele. Que coisa interessante. Então, se nós entendermos que Jesus está muito perto de voltar, existe uma obra realizada pelo povo de Deus de restaurar aquilo que era no princípio. Então, se eu destruir aquilo que está no princípio, eu não preparo um povo para a vinda do Senhor. Exatamente. Então, existe de fato um grande conflito, uma grande controvérsia. E o que eu acho interessante é que muitos cristãos ou até ateus, pessoas agnósticas que adotam o evolucionismo apelam para a ciência. Para a ciência. Apelam para a ciência. Nós não somos cientistas aqui, a Vânia é da área de saúde, mas existe a verdadeira e a falsa ciência. E uma outra pergunta, será que a verdadeira ciência pode contradizer a Bíblia? Ou a verdadeira ciência sempre estará em harmonia com a Bíblia? Porque a gente vê, não, é científico, a teoria do evolucionismo é mais verdade do que a lei da gravidade, muitos estão dizendo aí. Mas será que de fato é assim? Será que não existe uma falsa ciência? Como que a gente pode responder a tudo isso aí? Existe a falsa ciência que ela vai contra a palavra de Deus, mas a ciência mesmo, verdadeira, a ciência verdadeira, ela é a favor da Bíblia. Ela está sempre em harmonia com a palavra de Deus. Sim, sim. Tem até um, eu ia falar de um tema aqui, mas eu achei aqui, as pessoas dizem assim, não, o dinossauro tem bilhões de anos, bilhões. aí você pode, qualquer um pode achar tecido mole dinossauro. Foi encontrado um fóssil que ele tinha até carne e era novo. O dinossauro, tinha o dinossauro Rex, fossificado ali e tinha tecido mole, fizeram, tinha pele. Como bilhões de anos ainda vai ter pele e carne? Não pode. ou seja, a ciência verdadeira mostra o que está acontecendo. É só comentando assim sobre o carbono 14, a gente já viu, não somos cientistas, mas vimos cientistas sérios falar que o carbono 14, se acontece alguma catástrofe no mundo, ele não vê a idade verdadeira. É falso. E acontece isso. A contagem. Isso, a contagem é falso. Acho que o Kleber quer falar, depois eu falo. Então, Kleber. É não, o que eu gostaria de falar, que o Paulo fez uma pergunta aí, referente no surgimento dessas ideologias, que hoje tem transformado o nosso mundo num caos. Nosso movimento. O resultado, nós já estamos vendo aí em todos os países que isso predomina, a família é destruída, o dia de guarda verdadeiro, ele é desonrado de forma gritante. E moralidade se alasta. E moralidade, assim, absurdas, né? E eu creio que, vindo aqui em Isaías, só conferir isso mesmo, capítulo 42, versículo 5 e diante, eu vejo um pouco da base disso. E a base disso está no grande conflito do qual está encoberto dos nossos olhos, né? Nós conseguimos ver pela fé, mas não com os olhos naturais. E ele diz assim, assim diz Deus, Olha o outro que interessante. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra as imagens culturas. Eis que as primeiras predições já se cumpriram e as novas coisas eu vos anuncio e antes que sucedam, eu vou, as farei ouvir. Bom, quando Deus criou o homem, ele falou o quê? Farei o homem, faremos o homem a nossa imagem. Então, se nós não temos um criador, nós não temos, assim, uma... Uma mesma origem, né? E a necessidade de... Uma imagem, uma própria imagem, nós não temos no que se basear. E hoje em dia, quando as famílias estão sendo destruídas e um pastor chega na casa, a primeira coisa que o pastor, penso eu, vem a falar é de Deus. E nós entendemos... Trazer a família de volta para a base. Para a base. Para que o edifício seja restaurado. Sempre se fala do primeiro casamento que foi feito ontem, no Éden. E a serva do Senhor fala que o sábado e o casamento são instituições gêmeas. Nasceram no mesmo dia, ali no mesmo momento, né? E nós sabemos que o sábado foi criado para o homem. E por que o sábado foi criado para o homem? Para o homem lembrar do criador do sábado, do criador do homem. Mas se não existe mais criação... E duas instituições que vão até a eternidade. E outra coisa... Vai prevalecer família e o sábado. E só finalizando aqui o que eu ia falar. E o sábado é o dia do quê? Dia da família, né? Dia da família. Dia da família. É o dia de nós lembrarmos do criador e lembrarmos da família. Agora, se é evolução, tudo isso que foi dito até aqui cai por terra. Aí a família, ela fica, vamos dizer, jogada para tudo quanto é lado. Não sabem o que é família, né? E hoje em dia... Hoje nós estamos vendo alguns problemas. Por exemplo, nós estamos vendo uma falsa visão dizendo que o dia da família é o dia do sábado. É o dia do domingo. Então, temos que adorar o domingo. O domingo não é o dia de Cristo. Não é o dia do criador, mas é um dia qualquer estabelecido pelo homem. Contra a partida, nós temos o ateísmo. E o ateísmo é o quê? Faça o que você quiser. É a evolução francesa. Como se não tivesse consequência. E respondendo a pergunta da verdadeira e da falsa ciência, não sei se muitos têm essa consciência, que, irmãos, até os próprios pesquisadores que defendem o evolucionismo, eles mesmos não acreditam no evolucionismo, mas eles não podem. Você vê que segue uma agenda. Existe uma pressão na academia. Eles não podem se pronunciar publicamente, porque a teoria da evolução... Então, muitos, quando eles foram estudar, eles nunca encontraram o elo perdido. Nunca encontraram. Para dizer, olha, então esse evoluiu para esse, aqui está o meio deles. Então, quando eles vão ver a questão das camadas do dilúvio, que tem uma camada em cima da outra, que os evolucionistas acreditam que aquilo foi milhões de anos, e quando a gente vai lá para o dilúvio e pelos próprios testes que eles usam, eles comprovam que aquilo é impossível de ter acontecido há milhões de anos, como eles acharam em lugares altíssimos, em rochas, animais que viviam no fundo do mar e eles foram mortos instantaneamente, porque às vezes a gente pensa que os animais marítimos, eles não morreram, mas por conta tanto das rochas, também saiu água quente, também na erupção da terra, e eles morreram instantaneamente. Então, eles não sabem explicar. Então, o evolucionismo, eles têm muitas brechas, mas eles precisam continuar dizendo que isso é verdade, porque precisa acontecer uma coisa, Deus precisa ser tirado do centro, o homem precisa ser colocado no centro. É o humanismo, exatamente. E aí, na ramificação do humanismo, a gente tem o feminismo, a gente tem a questão do darwinismo, a gente tem o marxismo, a gente tem o socialismo, então, assim, tudo que termina com o ismo, você tira o Deus do centro. E no marxismo é bem interessante, porque além de ele tirar Deus do centro, ele coloca quem? O Estado e os bens materiais. Então, ele traz, porque algo precisa preencher, aquilo para que nós fomos criados, porque nós fomos criados para adorar alguma coisa. Então, isso está tão disseminado, e nós temos hoje uma sociedade, uma sociedade sem identificação. Sem enferma. Então, a criança, quando ela nasce, tem pais que eles não estão colocando na certidão de nascimento se ela é homem ou mulher, se ela é macho ou fêmea, porque a ciência verdadeira, como o pastor falou, a ciência verdadeira, irmãos, ela diz que existe macho e fêmea, homem e mulher. Isso sem a questão bíblica, a própria ciência. E aí, os pais estão sendo educados na forma, não, vou deixar, estão dando nomes que podem ser chamados tanto por homem como por mulher. E a criança, então, assim, a sexualidade da criança, ela vai ser construída, trazendo para a nossa realidade, quer dizer, então, que eu sou mulher porque isso foi incutido na minha mente. Você é homem porque você foi ensinado a ser homem. Então, vê o perigo que nós chegamos quando a gente tira o quê? A Bíblia, né? Ou seja, a questão de gênero é uma construção social, e não uma questão biológica, né? Mas na biologia, isso é um fato estabelecido, é x, 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 y, ponto. Se a pessoa, ela quer dizer para mim, sendo mulher, que é homem, ok, ela está falando isso, mas não vai fazer com que eu enxergue ela agora como homem. Ela é mulher e ponto. E querem empurrar, né? Querem forçar essa questão. Tem uns que avançam tão nessa ideia que ele diz assim, não, eu sou um cachorro agora. A pessoa fica como cachorro. Isso tem, você pode achar no YouTube. Como se fosse. Isso, como se fosse um bebê. E o pior é o YouTube. Como se fosse um bebê, as pessoas viram um bebê. Ele gastou milhões, assim, milhões, não. Gastou muito dinheiro em cirurgia plástica para ele se transformar num animal. Então, só um ponto aqui, para a gente caminhar para outro tópico, que também tem muitos tópicos interessantes. Existe a falsa ciência, e ela pode ser apresentada com muitos argumentos, mas nós temos que ficar no firme, fundamento e plataforma da verdade. Ou seja, toda a verdadeira ciência estará de acordo com a palavra de Deus. Se apresentar um argumento, por mais elaborado e racional que seja, mas que contraria a palavra, pode rejeitar como uma falsa ciência. E tem um texto de Ellen White que ela menciona que, já que estamos aqui também no ambiente adventista, que Satanás, no céu, usou a falsa ciência para enganar os anjos. Sim. E ele está usando o que hoje também? A falsa ciência. É interessante que a falsa ciência, ela está revestida de uma intelectualidade. Ou seja, você ter fé, você crer num relato literal de Gênesis, é coisa de pessoas fracas, incultas, pessoas não estudadas, pessoas fracas emocionalmente, que precisam acreditar num Deus para ter apoio, sustentação emocional, e etc. Só que tudo isso é uma mentira. Os grandes cientistas da história, e mais de 90% dos ganhadores do Prêmio Nobel são cristãos, ou não são cristãos, são pessoas que creem em Deus. Existem algumas variantes, mas a maioria são cristãos. Isso mostra que quem é cristão faz ciência boa. Sim. Porque se a crença em Deus fosse uma crença limitante, por que que então 90% dos ganhadores do Prêmio Nobel são teístas? Então, pessoas que creem em Deus fazem uma boa ciência. Nós temos que ter cuidado, é um terreno encantado de Satanás. E eu entendo que o darwinismo, o evolucionismo, é o maior inimigo de Deus e da verdade. Não estou personificando o evolucionismo, a gente sabe que existe Satanás, mas ele está por trás disso, porque lançou base para muitas ideologias, como o próprio nazismo, dentre outras ideologias, que têm, assim, avassalado, tipo, de uma maneira avassaladora, destruído a sociedade, a mente dos jovens, de famílias, de pessoas. E a gente tem que, assim, ficar na palavra de Deus. Importante que também, foi citado aqui no caso, né, é Darwin, e também temos aí Karl Marx, acho que é esse nome que fala. E o que eu achei muito interessante na lição da Escola Sabatina desse trimestre, que o autor trouxe aqui, que três acontecimentos marcaram o ano de 1844. Um dos acontecimentos foi o nascimento de Nietzsche. Acho que é esse nome, né? Friedrich Nietzsche. É, que era um ateu e chegou a dizer esmague as velhas tábuas da lei. Então, o ateísmo sempre ele vai estar lutando para destruir o cristianismo. Ele tem as suas frentes, né? É. Ele tem as suas frentes, o ateísmo. Depois, em 1844, também, Karl Marx escreve a obra, o manuscrito econômico e filosófico. Ou seja, tudo é materialismo, enfim, tudo é esse ponto. E o pior de tudo, que nós sabemos que essas frentes, elas têm levado à ideologia de gênio. Ou seja, se você é homem, mas você pensar que é mulher, você pode ser, enfim. E hoje, dentro do adventismo, isso tem minado, tem surgido. Pastores agora estão se declarando homossexual e tal, e não, eu vou continuar pastoreando, enfim. Então, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Podemos dizer que seria até aceitável, dentro do ateísmo, que não conhece a Deus, não conhece a criação, não conhece o plano pai, mãe, filho, homem, mulher, como a base da família. E isso é preocupante. É preocupante, porque, por exemplo, daqui a um dia você pode mandar o seu filho para uma escola e o pastor que estiver ali vai falar, é, não é tão errado assim para uma escola adventista, estou querendo dizer. Então, nós temos que chamar o pecado de pecado. Amar o pecador, mas odiar o pecado. Amar o apostatado, mas odiar a apostasia. Então, isso daí, eu acho que é muito importante nós hoje estarmos vigiando, porque, como nós sempre citamos aqui, em 1957, quando surgiu ali o livro, o famoso livro Estões sobre Doutrina, nenhum deles imaginava o que ia dar na bagunça que está dando hoje. Então, nós temos que tomar cuidado, que às vezes nós falamos assim, não, mas, ó, não é bem assim, e lá na frente, que eu acredito que nem vai chegar tão lá na frente assim, porque o mundo está num caos tão próximo, nós estamos vendo o palco está armado para o decreto dominical e a volta de Cristo, e graças a Deus por isso, mas nós temos que nos posicionar, porque, só finalizando, Daniel, a minha fala para você falar aí, Ezequiel 8, Ezequiel 9, mostra a condição do mundo perto da voz de Jesus, e da igreja principalmente, da igreja, quero dizer, fala que a igreja vai estar numa apostasia, mas ali cita que o anjo vai passar pelo meio do acampamento e vai ser lá aquele que suspira e geme pelos pecados cometidos dentro da igreja, e não por aqueles que cometem os pecados, mas simplesmente por aqueles que suspirem e geme. E o que isso tem a ver com o evolucionismo? Mais uma vez, nós podemos perguntar que toda essa destruição que está acontecendo no nosso mundo, a maior parte são evolucionistas. Você não vê um cristão falando assim para o filho, não, você pode ser menina. Ou chega na filha e fala assim, você é menina, mas pode ser menininho. Então, mas é... Mas calma aí, o Daniel vai fazer um comentário ali e eu quero colocar o Daniel numa situação, vamos ver, Daniel. A gente está falando aí de que Gênesis é literal e etc., mas se eu acreditar no evolucionismo, como que o evolucionismo, a compreensão de que o nada, do nada, fez uma coisa tudo sem propósito e agora fez tudo, parece, o Deus tem, etc. Como que esse conceito interfere no evangelho? Como que o conceito evolucionista destrói o evangelho? Será que existe a ligação entre Adão e Jesus acho que é bom a gente trabalhar esse conceito aí? É importantíssimo pensar que Deus, ele trabalha com ordem. Primeira lei do céu é a ordem. Deus trabalha tudo de forma organizada. Agora, todas essas ideologias que nós vemos, elas trabalham de forma o quê? Desorganizada. Não tem algo assim, algumas coisas que precisam necessariamente fazer sentido. Então, eu até conheço uma canção, não sei se vocês vão lembrar, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Só que eu prefiro ter aquela velha opinião formada sobre tudo do que se tornar essa metamorfose ambulante. Eu não sei se vocês pensam da mesma forma, mas Deus, ele trabalha com ordem e ele trabalha com as coisas organizadas e ele trabalha não dessa forma aqui, Romanos, capítulo 1, versículo 22, diz assim, professando-se sábios, se tornaram loucos, mudaram a glória de Deus, incorruptível, por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Ou seja, primeiro, Deus, ele é muito superior ao ser humano, mas nós precisamos ver aqui uma coisa interessante, ele fala assim, olha, vocês em vez de olhar para a glória de algo maior, estão olhando para o quê? Para a ignomia, para a vergonha de uma coisa menor. O ser humano é muito menor que Deus. Eu não preciso dar só... E pela contemplação somos transformados. Exatamente, ele fala assim, não é só homens, ele fala, ainda rebaixa a minha imagem ainda mais, trazendo para aves, quadrúpedes e répteis. O versículo 24 diz assim, portanto, Deus também os entregou a imundice por meio das luxúrias dos seus próprios corações, para desonrarem os seus próprios corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus e mentiram e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Por essa causa, Deus os entregou as suas afeições vis, porque até mesmo as mulheres mudaram o uso natural que é contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher se inflamar em sua luxúria, uns para com os homens, uns para com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente e recebendo em si mesmo a recompensa adequada ao seu erro. Então é uma coisa que é bombástica. Satanás, ele não pode reproduzir. Quando a gente tira Deus de cena, então a gente abre as portas para todo tipo de vício, de pecado. Exatamente. Satanás, ele não pode reproduzir. Nem ele e nem os seus anjos. Mas é o que ele gostaria. Só que o ser humano pode. Então se eu junto um homem com um homem e uma mulher com uma mulher, eu não vou conseguir o quê? Reproduzir algo que Deus deu. algo que Deus colocou o ser humano honrado por isso, né? Só que o que Satanás vai fazer? Ele vai fazer justamente porque aí ele diminui a população e ele consegue ganhar o quê? Terreno. Só que eu abri a pergunta para o Daniel, mas eu abro para todo mundo aqui, tá? Eu quero saber. A questão é, eu sei que tem muito assunto legal para trabalhar, mas como que o conceito evolucionista destrói o evangelho? A gente viu em relação a moralidade, família, mas a questão de Adão e Jesus, qual é a relação? Se eu, ah não, Adão é a história de criança, mas isso interfere na minha crença em Cristo, no evangelho, na salvação e etc? Um dos principais focos de Satanás, quando ele fala no evolucionismo, ele quer atingir a Deus. E como ele atinge a Deus? Se nós somos criados em margem semelhança, nós temos que entender que quando fala em margem semelhança, fala do caráter. Agora, se não existe mais um criador, eu fui criado em margem semelhança do caráter de quem? Porque Adão é o caráter de Cristo. Adão tinha o caráter, a sinceridade, a honestidade, a pureza. Exatamente. Entendeu? Então, se não foi criado, ele tinha o caráter de quem? O homem, ele foi planejado. Ele não foi algo que surgiu do acaso, de uma explosão, pum, Bing Bang. Não, ele foi planejado. Algo que exigiu ordem. Exatamente, exigiu ordem. Houve um planejamento e no planejamento foi dito assim, criaremos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Se o homem cair, irei lá e vou morrer no lugar dele. Houve um planejamento. Então, se eu creio que foi evolucionismo, eu não creio num plano da redenção. Por que Jesus viria morrer por algo que ele não criou? Ele veio morrer porque ele criou, ele amava aquela criatura. Então, eu penso assim, a Ellen White fala que Jesus foi o segundo Adão. Então, ele veio para redimir o homem. Ele pegou onde Adão deixou e continuou e finalizou de forma perfeita. Sim, Paulo, em Romano 5, eu deixei isso bem claro mesmo. Então, eu penso assim, que o plano da redenção é isso, é mostrar que o homem caiu e Cristo veio. Vai lá, Vânia, você tinha a resposta aí? Vamos ver o que a gente pode falar um pouco sobre isso. A questão de Adão com o evolucionismo, o que a gente pode ter na vida dele, no exemplo, eu acho um ponto muito importante para nós hoje, Adão casou. Casou com quem? Com uma mulher. Com uma mulher. E ele gerou o que? Filhos e filhas também. Adão, ele instituiu, Deus, claro, mas começou em Adão um patriarcado. Então, isso com a questão do evolucionismo, da falsa ciência, tanto o homem como a mulher, eles perderam o seu papel dentro do lar e agora, consequentemente, dentro da própria sociedade. Então, eu vou dar um exemplo de como o homem, às vezes até entre nós, ele também se tornou afeminado. Então, teve uma situação na Alemanha, que a gente sabe que muitos muçulmanos acabaram indo para lá, fugindo de guerras e houve, então, ali num parque, um abuso de uma mulher e também de uma jovem e, assim, quase em praça pública e os homens presenciaram isso. Agora, qual foi a forma que os homens reagiram a essa atitude desse grupo muçulmano? Eles foram, colocaram minissaia e foram na rua protestar. Agora, pensa, um macho alfa, que eu vou usar aqui, essa expressão, você vendo uma pessoa ali, uma mulher sendo abusada, qual que é a sua primeira atitude? Lá botar uma saia? Então, você vê que a nossa sociedade, a mentalidade nossa, também está mais, o homem está se tornando mais feminino. Então, a mentalidade está sendo mudada, porque antigamente, se fosse há 100 anos atrás, você pode ter certeza que o homem, pelo menos, ia arrancar o cara de lá e ele ia levar umas boas. Então, agora o cara põe saia, vai na rua e está fazendo um protesto. Eu perdi até... Mas eu preciso que alguém me responda esse negócio. Vamos lá. Você falou do segundo Adão, eu achei interessante. Você não ia responder, o conceito seria o seguinte, se existe o evolucionismo e usa como um processo a morte, a lição fala sobre isso, não existiu Adão e Eva, não tem pecado, não tem morte, Cristo foi fazer o que na cruz? Então, o evangelho é no Adão. Exatamente. Então, vamos falar disso aí. Não tem evangelho. Vai lá, vai lá. Então, até o conceito que o nosso irmão Cleber falou, os dois Adão, né? Jesus, por que ele morreu? Porque Adão pecou. Então, se tira Adão de cena, Jesus vai morrer por quê? Ué, ninguém pecou. Exatamente. Então, está todo mundo evoluindo e o espiritismo crê exatamente nessa evolução, que Jesus é um ser evoluído, que todos chegaremos até a ser um Deus, assim como Jesus. Porque nós vamos evoluindo com o espírito de luz, etc. Morre, volta, eu vou reencarnando, reencarnando, voltando, indo, indo, até eu me evoluir. Por isso que até eles dizem que quem nasce sem um braço, uma criança, é porque no passado ele foi um ladrão, então ele quis ir sem os braços para não roubar e aí vai evoluindo até chegar a Deus. Sim. É outra ideia de evolução, né? Um conceito interessante que o Daniel trabalhou é de que o caos não produz ordem. A ordem ficou caótica pela desobediência, porque o pecado entrou no mundo, as bases da Bíblia, de Gênesis 1 a 11, estão sendo questionadas, estão sendo atacadas por diversas ideologias. E se você pega o darwinismo, o evolucionismo na área da ciência, você pega filosofias como o Kleber mencionou, Nietzsche na área da filosofia, você pega o marxismo na área social, na área política. Nós temos aquele que escreveu Deus é um delírio? Sim. Richard Dawkins. É, Dahl. Então, você tem assim, todas as frentes atacando os conceitos elementares da fé cristã, porque a gente encontra aqui em Gênesis todos os elementos que o movimento que Deus levantou tem que restaurar. Restaurar a família, restaurar o aspecto moral, restaurar o aspecto da verdadeira adoração, do dia de guarda, e etc, etc, que a gente poderia mencionar. Se a gente questiona tudo isso aqui, cai por terra, acabou, a gente, qual que é o nosso propósito como cristão? Vamos como Paulo, beber, comer, amanhã a gente vai morrendo, faz sentido. o evangelismo também é uma crença, é uma religião com fé. Isso. Porque houve o Big Bang, mas quem que explodiu? Quem foi o primeiro? Quem apertou o botão? Quem apertou o botão? Ah, não, foi uma meba. Foi o nada. Então, mas como que o nada? Na verdade, o Big Bang demorou muito tempo para o meio científico aceitar o Big Bang. Por quê? Se a gente for pensar, como o Alexandre relatou, alguém teve que apertar o botão. Então, isso remete a alguém superior. Então, já o evolucionismo, você tira completamente Deus da jogada e o Big Bang você coloca alguém ainda. Apesar que foi uma explosão, mas alguém, eles tentaram reproduzir em laboratório e até hoje não se conseguiu fazer essa reprodução tanto do evolucionismo quanto do Big Bang. E aí muitos aceitam, então, a questão do design inteligente. Houve um criador. Não é possível que coisas tão minuciosas surgiram do nada. E a partir do nada, né? E por mais assim, o design inteligente comporta a ideia de que não necessariamente o Deus bíblico é o designer. Sim. Mas nós entendemos que, de fato, a complexidade da informação genética, por que existe o amor pelo belo? Por que existe música ao invés de ruído? Cor ao invés de um preto branco? Porque cada ser humano tem uma digital. E vamos pensar aqui, o nada não faz nada. Exato. E você não explode um ferro velho se é uma Ferrari. O caos não produz ordem. O processo de mutação não aperfeiçoa, pelo contrário, prejudica. Então, na verdade, a gente não está no evolucionismo, a gente está desevoluindo, regredindo, né? É interessante que segue só um pontinho. E o movimento só, terminando o movimento de Deus, vem para restaurar aquilo que era no princípio. Então, era Adão criado a imagem de Deus, perdeu essa imagem, e essa imagem está sendo restaurada. Restaurada. Então, é um retorno àquilo que Deus fez. E é um povo responsável. Deus está levantando um povo para fazer isso. Tem uma lei científica chamada, é uma das leis da termodinâmica, é a lei da entropia, de que tudo na natureza, tudo que existe nesse mundo está em involução e não em evolução. Por exemplo, você pega uma bicicleta hoje, bota ela lá num galpão e deixa ela lá. Daqui a algum tempo ela vai evoluir para uma moto? Ou será que ela vai se tornar um avião? Não. O que vai acontecer com essa bicicleta? Ela vai só se definhar até que ela vai o quê? Não vai totalmente desaparecer, mas ela vai ser, vai envelhecendo e tudo mais e tal. Então, essa é uma lei científica. Só que, olha, por que isso é estranho? Porque para mim segurar uma teoria, eu preciso derrubar uma base científica. Porque para mim segurar a teoria, que na verdade é teoria da evolução, chega nesse momento. eu preciso eliminar uma regra científica que é a lei da etropia. Então, olha só que interessante. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20, diz assim, Paulo falando para Timóteo, ora Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando clamores vãos, profanos e as oposições da falsamente chamada ciência. E agora ele, agora eu acho que vou conseguir responder essa pergunta. a qual professando-se alguns desviaram da fé e a graça seja contigo. Amém. Interessante. Quando eu dou ouvidos para essa falsa ciência, o que acontece? Eu me afasto, eu me desvio da fé. E aqui a fé vem da nossa crença, da fidelidade e tudo mais e tal. Se eu fizer isso, a graça não vem sobre mim. Por que ela não vem sobre mim? Eu sou justificado pela? Pela fé. Pela fé. E pela fé eu recebo o que? Recebo a graça de Deus. Só que quando eu me afasto dessa realidade que Deus, Ele me deixa ela claro. Essa realidade, Ele me deixa clara pelas coisas visíveis de que existem as invisíveis. Por exemplo, nós vamos olhar para o sol. Ele perde a cada segundo lá, ele vai perder um pouco de material de matéria dele, porque ele é um planeta em constante erupção. Então, a cada dia ele vai estar perdendo um pouquinho. Se você fizesse... Uma estrela, uma estrela. Uma estrela. Se você fizer os cálculos do tamanho do sol e do quanto ele está perdendo de massa, de massa, há quanto tempo que ele existe e nós olhamos para ele e ele ainda está lá, nós entendemos que Deus é aquele que cria, mas é aquele que nele tudo subsiste, porque ele não é só criador, ele é mantenedor. Essa é uma realidade. Agora, eu acredito num tipo de evolução, vocês me perdoem, mas tem uma evolução que eu acredito, a evolução do caráter. Porque Deus pode fazer com que o meu caráter possa ir evoluindo até ser semelhante ao caráter de Cristo. Olha, que coisa maravilhosa. E o Daniel inseriu aqui um aspecto muito importante, que por mais que sejamos cristãos, nós rejeitamos a macroevolução, uma transição de espécie. não existe o elo perdido como a Vânia bem disse, que é a lacuna insuperável do darwinismo, do evolucionismo, mas a gente crê que o meio ele opera uma certa adaptação, uma microevolução, no sentido de que eu não vou me tornar uma outra espécie, mas eu posso ter uma mudança da tonalidade de pele, cor de cabelo, cor dos olhos, que é o que a gente vê na raça humana, que a gente vê também nos caninos, nos felinos e assim por diante. Ou seja, é bem provável que os animais que entraram na arca não são os animais em si que nós vemos hoje. A gente pensa que entrou o leãozinho, entrou um par lá de felinos que deu nessa ramificação, nesse processo de cruzamento, essa variedade de felinos que encontramos, o leopardo, o guepardo, a onça e assim por diante. Porque muitas vezes as pessoas pensam que a gente também é tapado, não? Existe muita verdade. Na origem das espécies, na verdade, como ele trouxe para a evolução, eram as micro-evoluções. Quando ele foi lá para a ilha de Gálapos e ele começou a observar lá o bico da ave que estava lá e ele viu então que, então assim, houve e Deus trabalha até hoje. A gente chama de adaptação, o ambiente, você acaba se adaptando e ele trouxe então para uma outra dimensão, que é igual o pastor falou, a gente não pode negar também senão a gente vai ser considerada então ele está falando uma coisa que ele nem sabe. Então nós aceitamos sim as micro-evoluções, elas realmente aconteceram e acontecem ainda, mas não a nível da criação. Então assim, como que começou essa micro-evolução? E a gente está vendo também o nosso mundo hoje enredado, como o pastor comentou, Satanás usou a falsa ciência no céu para enganar os anjos e um pouco antes do ápice da questão de adoração, essa falsa ciência, irmãos, ela já está ativa há praticamente 200 anos que a gente tem em forma como se mostrar isso. É claro que Satanás já trabalha desde a queda dele, mas eu falo assim, em questão de livro, pesquisas científicas, a falsa ciência, hoje o que ela está convergindo no mundo? Nós estamos caminhando para o mundo, a ciência está nos mostrando que a gente precisa salvar o planeta, o planeta Terra. Então, hoje, eles estão tendo artigos científicos, estão voltando com a questão de aquecimento global, então, assim, e a essa evolução, ela nos remete à mãe Terra. Então, assim, é uma falsa ciência que está sendo usada, então, assim, nós vamos ter a nossa produção de carbono, aquilo que você come, aquilo que você, tudo isso vai ser controlado, mas vai ser trazido para nós com algo científico, algo de benéfico. Então, assim, o mundo, ele também vai ser enredado por uma falsa ciência. E a gente viu, já num cenário recente, né? A gente já viu isso acontecendo, um debate científico, e a gente que não é da área da ciência fica assim, para onde eu vou? É um fogo cruzado. Então, de fato, a gente tem que ficar sempre no fundamento sólido, na verdade, que é absoluto, que é a palavra de Deus. Se você que está nos acompanhando está gostando deste conteúdo, deixe o seu like, faça os seus comentários também, escreva lá como que você entende essa questão criacionismo-evolucionismo, como que o evolucionismo tem impactado a fé de muitos cristãos, transformado a sociedade numa situação caótica que nós temos visto. Deixa seu comentário aí e a gente vai caminhar agora para o fim. Eu introduzo aqui um tema a respeito de como que nós podemos biblicamente, são todos conhecedores da palavra, como que nós podemos biblicamente atestar que, de fato, Gênesis, ele é literal e não é simbólico. E se vocês tiverem considerações finais também, vamos trabalhar nessa linha. Eu entendo porque Jesus é literal que Jesus citou. Não foi assim. Então, tem até alguns cristãos que tentam se adaptar, seja literais mil anos cada. Tem até a teoria da lacuna, no princípio criou Deus o céu e a terra no verso 2 e no verso 3 e aí Deus parou milhões de anos depois Deus falou haja luz. Tem essa teoria também, até no meio do cristão, no meio do teológico. Então, nós precisamos ficar com a palavra e Gênesis literal. A Moach comenta que é literal. Seis Gênesis literal e no sétimo dia Deus descansou. Eu gostei desse comentário do Alexandre que Jesus citou e se todo cristão crê em Cristo e todo cristão é seguidor do Cristo e o Cristo remeteu no princípio, não foi assim, Deus criou o homem e a mulher, remeteu sempre a Gênesis. Então, de fato, isso é um argumento bíblico de que atesta a literalidade de Gênesis, sem dúvidas. Bom, eu acredito, fazendo um comentário, finalizando aqui minha participação também, anterior que você estava falando, de pequenas evoluções, eu acredito, de certa forma, que isso aí é mais uma adaptação que nós estamos passando, porque a Bíblia não fala de evolução, ela fala de degeneração. Ela fala que o homem nasceu, foi criado e ele era ali quase 3 metros de altura e hoje nós somos quase um ratinho comparado com os homens. O tanto de tempo como vivia, hoje nós vemos que o tempo de vida diminuiu muito e isso mostra um fim que está muito próximo. E um ponto que é simples para mim, às vezes os que estão nos assistindo aí podem até achar que eu sou muito simplista, mas para mim é simples. Eu, na escola, ouvi falar, infelizmente eu ainda estudei em escola, hoje eu penso em meus filhos fazer homeschool, esse é o nome, o nome é difícil, eu não sou bom em inglês, mas na escola falaram, falavam para mim que o homem veio do macaco. A única pergunta que eu sempre fazia era o seguinte, por que o macaco parou de evoluir? A pergunta era essa, se é evolução, por que o macaco que evoluiu no homem nunca mais evoluiu em nada? Nasce macaco, morre macaco, nasce macaco, morre macaco e não tem nenhuma diferença ali. E por que as outras coisas pararam de evoluir? Ah, não, mas sempre teve ali um animal, virou esse. Para mim é isso, se evolui, por que parou? Não, só foi permitido evoluir para criar o homem, depois criou o homem, agora o homem continua evoluindo. Eu posso ser muito simplista para me explicar. Mas a resposta, eu vou fazer aqui o papel do advogado, do diabo. Misericórdia, eu não vou fazer isso. Mas só o modo de dizer, eles jogam tudo para o tempo. Então a gente não veio do macaco, veio de um símio, de um ancestral em comum com os demais primatas e você demanda de muito tempo para ver esse processo evolutivo. Então, vamos supor que o relato bíblico aqui, a gente entende que tem cerca de 6 mil anos, isso seria impossível de ver uma transição de espécie. Então, não é observável. mas existem daí N argumentos aí, mas esses argumentos não são sólidos o suficiente para serem sustentados. Mas esse é o ponto, né? Mas isso não faz sentido nenhum. Faz sentido nenhum. Eu não tenho o macaco como meu primo. O chipa não é meu primo, né? O chipa é só Zé, só chipanzé, mas não é meu primo, não. Nós temos uma identidade, nós somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança do Criador. Então, mas é interessante que eles citam assim, por exemplo, que tudo foi evoluindo, inclusive o macaco. Mas por que hoje tem macaco? Esse macaco que tem hoje, ele era o que antes, então? Porque se nós temos 100 milhões de anos, por que esse macaco que é macaco hoje não evoluiu? Mas de todas essas variantes, nós fomos os únicos que tiveram esse aspecto. Não, não que eles deixaram de evoluir, mas eles não eram o que eles são hoje. mas esse aspecto de ser humano, etc. Mas eles pegam também, a falsa ciência usa, e diz assim, tem que ter muita fé para gritar nele. Na verdade, eles são os crentes. E aqui eu recomendo para quem está nos acompanhando, Alexandre, até adquiriu esse livro aqui para a biblioteca do IAG, e se você é maior de 18 e quer estudar aqui na escola, esse é o homem, tá? Manda uma mensagem aí nos comentários que diz, eu não tenho fé suficiente para ser ateu, do Norman Geisler. É um livro e o do Frank Turek, se eu não me engano, é um livro que de fato que para você ser ateu você tem que ter mais fé. Do nada vem... Tem que ter fé. Do nada, o nada faz nada. É um negócio que de fato você tem que ter fé. Vai lá, Daniel, por favor. Eu queria pontuar, voltando aqui na questão da literalidade de Gênesis, tem muitas provas aqui que nós vemos que, por exemplo, se nós vamos para arqueologia, para a história e tudo mais, nós vamos ver muitas provas de que o Gênesis é literal. Uma coisa que é importante nós pensarmos é o seguinte, agora há pouco nós falamos assim sobre... Hoje você pode falar assim para uma criança, não, você quer ser uma menina, você pode ser uma menina. Então, você pode ser um menino e a menina vai ser um menino. Então, porque o ser humano, essa ideologia de gênero, ela traz a ideia de que você é aquilo que vai ser educado a ser. Então, por que será? Se isso é uma realidade, por que uma pessoa que é homossexual, eu não posso educar ela a não ser? Ótima pergunta, Daniel. Por que que não dá? Interessante, muito bom. Porque se é gênero, então é possível de se mudar. Só que todas as vezes que nós vemos um psicólogo, um psiquiatra, alguém tenta... Mas daí é preconceito, daí é preconceito. Se alguém tentar tratar disso é o que? É crime. É, hoje já não pode mais tratar, foi tirado do CID, né, que chama aqui É algo estranho. Como, só para complementar, então o homossexualismo ou a ideologia de gênero caminhando para isso não entra mais como uma patologia, é uma opção sexual e só mais um parêntese, a pedofilia está caminhando para a mesma coisa e a zoofilia também. Então, quando você tira Deus, olha aonde a humanidade vai parar, né? Exatamente. E eu queria chamar atenção para Gênesis 1 e também João capítulo 1. Ambos começam da mesma forma, no princípio. Be'a rechit. Ou seja, o que que Deus criou no princípio? Terra, céu e todas as coisas. Agora é interessante nós pensarmos que o no princípio não é no começo. Aliás, até o próprio livro de Gênesis, o verdadeiro nome dele é Bereshit, que é no princípio. Agora, quem é o princípio? Cristo. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Deus criou todas as coisas em Cristo. Aí, quando você vai para João, você vai remeter a mesma ideia de Gênesis. Porque João começa a falar, no princípio era o quê? O verbo. O verbo. era o quê? Deus. E ele estava no princípio com Deus e tudo o que foi feito foi feito por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora, se eu tiro Cristo que ele está no princípio, tudo sai da ordem. E Deus, ele trabalha com ordem. Agora, quando eu tiro a lógica de Deus, por que que eu falo lógica? Porque se nós prestarmos atenção na palavra, nós vamos ver ela se cumprindo o tempo todo na história, na moralidade, ela se cumprindo nas profecias, em todas as coisas, eu vejo que a palavra de Deus, ela é lógica. Mas se eu tiro Cristo dessa lógica, tudo vai perdendo o quê? O sentido, o significado e infelizmente, queridos, nós vamos entrar num caos sem medidas. Já estamos, né? Já estamos. No olho do furacão. Finalizando, está todo mundo finalizando. A pergunta que o pastor Benjamin fez na questão como que a gente pode comprovar a literalidade de Gênesis. Então, uma coisa muito simples, eu vou dar um exemplo aqui, numa cadeia. Leva um livro para eles de Nietzsche, leva um livro para eles de Karl Marx, leva um livro para eles de Darwin. E você vai ver quantas pessoas foram transformadas. Agora, leva para eles a Bíblia. e você vai ver quantos deles deixaram de ser drogados, deixaram de ser alcoólatras, deixaram de ser homossexuais. Criminosos, né? Então, aqui, há poder. Aqui, a maior prova é aquilo que essa palavra faz na vida do ser humano. Que outro livro, ou seja, o comunismo, ele é uma utopia, porque o Karl Marx mesmo, ele teve uma vida totalmente desastrosa, a filha dele cometeu suicídio, ele não foi feliz no casamento e agora entregam a Bíblia para uma pessoa que está com a vida dela em ruínas e ela é transformada. Amém. Amém, louvado seja Deus. E aqui eu dou minha contribuição final, tem um argumento um pouco mais técnico, mas é breve também. Você vê no relato de Gênesis 1 que Deus, ele finaliza cada dia e diz assim, o primeiro dia, versículo 5, chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Ouvi tarde, manhã, o primeiro dia. A palavra para dia em hebraico é Yom. Yom. E toda vez, olha só que coisa interessante, toda vez que a palavra dia aparece aqui no Antigo Testamento, com um artigo, é um dia de 24 horas. Quando aparece com uma definição de tempo, tarde, manhã, um período do dia, está se referindo ao dia de 24 horas. Quando aparece a palavra Yom com um numeral, primeiro dia, segundo dia, e assim por diante, é um dia de 24 horas. Daí muitos argumentam, não, para Deus um dia com mil anos e querem empurrar o evolucionismo aqui. Só que quando a gente vai ler o relato de Gênesis, as três possibilidades que apontam para Yom como 24 horas aparecem. Ouvi tarde, manhã, ou primeiro dia. Ou seja, Deus não colocou só uma das três possibilidades, Ele colocou as três possibilidades para falar, olha aqui, é um dia de 24 horas. E a gente vê isso também na lei de Deus, no quarto mandamento de que Deus fez em seis dias a própria lei que Deus escreveu com o seu dedo. Então, é muito notório biblicamente, é insustentável o argumento evolucionista teísta, de que Deus usou a morte. E pela evolução, não consegue tirar da evolução de onde veio a semana de sete dias, que permaneça até hoje. Exatamente, porque você tem o ciclo anual, ok, o ciclo mensal em relação à Lua, o ciclo anual em relação ao Sol, mas como que você tem o ciclo semanal? O que me diz isso? Sete dias, porque as fases da Lua não duram necessariamente sete dias. Eles fizeram mudar, né, em relação ao francês, dez dias, não deu certo. Então, é muito claro. Queridos, eu espero que você tenha gostado desse podcast, nós demos um nome bem interessante de Pode Crer, que você creia que Deus é o teu Criador, no relato literal de Gênesis 1 a 11, lançando o fundamento para toda a Palavra de Deus. Eu faço mais um pedido para que você se inscreva no canal, deixe os seus comentários para que a gente consiga aí ter mais engajamento, o envolvimento de vocês e a gente possa responder. Eu agradeço aqui aos queridos convidados presentes, foi um bate-papo muito agradável, o tempo voou, né? Eu tenho certeza que vocês, como eu, gostariam de ficar mais tempo aqui. Deus abençoe a sua vida, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado, Deus abençoe a todos. Amém. Amém. IAG. Juntos avançaremos.